Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Atlantis o reino perdido então no ultimo episodio a gente concluiu o mergulho secreto e começamos a ver a animação do traição quando a gente vê que o grupo ta querendo tomar as coisas dos Atlantis então vamos dar um início aí para ela de novo bem vindo ao clube eu não sou mercenário mercenário eu prefiro o termo capitalista aventureiro e foste tu que nos trouxeste aqui e guiaste-nos mesmo até ao tesouro vocês não sabem com o que é que se sou a meter Ror não sei o que, é grande, brilhante e vai fazer-nos ficar ricos vocês acham que é uma espécie de diamante eu pensava que era uma espécie de bateria mas enganámo-nos é a energia vital deles o cristal é a única coisa que os mantém vivos se lhes tirarem isso eles morrem assim é completamente diferente Helgo, o que é que te parece? sabendo isso, o preço é dobrar estava a pensar triplicá-lo Rorke, não! façam isso cara, é meio difícil levar a sério com esse sotaque cara eu acho que é um palácio eu acho que o rei não está a contar-nos tudo a cerca deste lugar precisamos de algumas respostas você acha que esse safado não está contando as coisas? Então aqui foi onde a gente acabou, é sério, eu vou ter que, cara eu acho muita sacanagem, a gente mesmo curando toda a vida em outro negócio, eles deixam, a gente faz a gente iniciar a fase com metade da vida, é bem, a Audrey ela é a primeira que larga os mercenários para ficar junto com, e ela é quem eu prefiro levar com certeza, acho que isso aqui não dá para equipar com a arma dela, é, não dá nem para mudar, é brincadeira isso, a gente vai falar correr e ainda tem que passar por mim mesmo, calma no rabo, calma no rabo, calma Apesar de parecer uma arma, aquilo ali é um lançador de flare, ah o rei safado está ali, beleza gente, deixa mais um pouco de energia aqui, é sério que a gente ainda tem que entrar na água para falar com o rei safado, é só safadeza, e não vais encontrar aqui, a tua viagem foi em vão, tua filha foi levada e tu continua feito um babaca Ajudar o cacete, ele é um velho muito do babaca, ele se... Eu disse tudo o que sei, diz o cacete velho otário, deixa-me descansar Oh, quem assistiu o filme sabe que esse velho otário foi o responsável pela queda de Atlantis, e que ele sabe muito bem o que aconteceu, ainda tem cara de pau, ainda de julgar os outros, e que ele sabe muito bem o que aconteceu, ainda tem cara de pau, ainda de julgar os outros. A porta está trancada, não está não, então se eu tentasse vir aqui antes, nessa porta ela não ia abrir por causa disso, a porta está trancada. A porta não está trancada Na verdade eu só pulei aqui para desviar do robôzão palhaço. Na verdade eu só pulei aqui para desviar do robôzão palhaço. Está louco, eles pulam, eles caem já, afundando. É, eu tenho que dar um jeito de subir. Está louco, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem. É, eu tenho que dar um jeito de subir que eu não ia abrir por causa disso. É, eu tenho que dar um jeito de subir para desviar do robôzão palhaço, eu tenho que dar um jeito de subir para desviar do robôzão palhaço. A questão do Milo sobe isso aqui Qual a parte de eu não quero jogar com o Milo eles não entendem Milo você é um cara sem graça Você deu muita sorte um nerd com você nunca ia ficar com a kida Eu não consigo levar mais nada Eu não consigo levar mais nada Ah eu quero mudar mas por Ela consegue atingir o bicho de longe Isso ai vira purpurina Ah o cristal verde Sempre tem alguma coisa atrás das portas Sempre tem alguma coisa atrás das portas Ah bicho filha da puta Tomar no cu cara Tomar no cu cara Vai fora barata desgraçada Vai fora barata desgraçada Tomar no cu cara Tomar no cu cara O bicho fica campeirando ali cara Ah, pelo menos a gente recuperou um antídoto do que a gente usou. Ah, vai ser muito legal atravessar isso aqui. Os guetos iam iluminar o caminho. Ah, vai ser fuguets iam iluminar o caminho. Ah, então deixa eu atirar porra. Ah, que legal. O negócio, ele... ...ele... ...e... 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 ...moral isso aqui cara. ...e... 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 ...a... ...e... ...e... ... ...alá, se... ...e... ...e... uns foguetes iam iluminar o caminho tá andando-se cara a gente tem que seguir o caminho cara o que irrita é porque tem lugar que o foguete gruda tem lugar que o foguete não gruda por exemplo ela peça bosta que tá grudada aqui cara isso é moral não estou enganado aqui é para onde eu entrei não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cara, é meio imoral isso aqui. É a única coisa voando ali. Acá estou vendo mais um. Agora não preciso disto. Eu falei que tinha mais um. Tem essa porta aqui e tem outra porta ali. Isso aqui está com cara de que se a gente for pego em algum canto vai ser jogado aqui. Pô, já passou nada daquele velho otário. Fala para os soldados dele não ficar indo atrás da gente. Tchau. 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 Ah, isso fodei o soldado de merda. Ah, vem cá o seu rabo. Ah, vai tomar no cu, cara. Nossa, que negócio chato, cara. O desgraçado segue a gente até a casa do caralho. Puta que pariu, ainda tem essa? Ainda? Não, mas filha da puta, ele vem até aqui e volta? Ah, mas filha da puta, ele vem até aqui e volta? Ah, mas filha da puta, ele vem até aqui e volta? Ah, mas filha da puta, ele vem até aqui e volta. Ah! 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 Tchau. Vai se eu puder, cara, vai se eu puder. Ah, vai tomar no cu. Quem inventou isso é um Gundam, filha da puta. Ai, que câmera desgraçada, cara. Ah, pega no teu rabo, filha da puta. Que porra de câmera. Pô, ela ainda vira pro lado errado ainda. Para de virar a câmera, porra. Ah, vai se foder porra de negócio desgraçado, cara. A câmera faz você cair, puta que pariu. Quem inventou esse negócio de stealth nesse jogo aqui? Puta merda. Morre, bicho um bicho. Não sei lá, mas não estou a fim de pisar nesse quadrado aqui do meio não. Ah, sei lá, tem uma estatua aqui e a gente pode escolher ela. O caminho segue para lá. Mas isso ai meu povo, esse ai vai ser nosso episódio de hoje. Encheu bastante o saco esses soldados de merda. Então começamos aí o episódio da traição. Que o povinho ai resolveu atacar os Atlantianos. Os Atlantes. E levaram o Akida. Falamos com o rei, ele deu a chave lá. O babaca finge que não sabe de nada. Tamo passando ai pelas ruínas que eu não sei nem que ruínas são essas. E agora dá pra jogar com o Vini. Então quer dizer que a gente vai ter que explodir alguma coisa. Mas a gente vai ver isso ai no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.